Fala galera, aqui é o Gabriel e hoje a gente vai ter mais um vídeo de saga completa. Vamos contar a história da saga Três Coringas e explicar ela pra vocês. Então, sem mais enrolação, vamos lá! Parte 1, Surgem os Três Coringas E a HQ começa com algo impactante. Vemos o Batmóvel atropelando as lápides dos pais do Bruce. Caraca, é a primeira página da HQ e eu já tô chocado com ela. Ele fez isso porque tá ferido gravemente e vai retornando pra Batcaverna. Ele tá até com dificuldade em dizer que atropelou as lápides pro Alfred. O mordomo começa a cuidar do Bruce nessas imagens lindas. E ele pergunta o que foi dessa vez. E o Batman responde um guarda-chuva. E vemos um flashback do pinguim acertando ele. E então, a HQ mostra outras cicatrizes feitas por outros vilões. Como o Bane e o Charada. Mas o que chama atenção é a quantidade de ferimentos causados pelo Coringa. E pensando na risada do vilão, o Bruce lembra da noite em que seus pais foram mortos. E ele lembra que essa é a cicatriz mais profunda que ele tem. E rapaz, essa HQ já começou muito bem com esse paralelo de feridas emocionais e feridas físicas do Batman. Sério, achei que foi muito bom e deu um panorama geral de como que o Batman tem essa ameaça maior do Coringa. E bem, enquanto que o Bruce tá lembrando disso, o verdadeiro mistério da HQ começa. A história começa a nos apresentar três assassinatos cometidos nos últimos dias. Um deles é de uma família de mafiosos, chamada Moxon. O outro é um comediante amado pela cidade e que tinha o apelido de Fatman. E por último, um psicólogo chamado Dr. Huntington. Que é um autor controversos de livros que condenam as atividades de vigilante dos super-heróis. E gente, essa parte aí das vítimas foi de alta referência. Vamos falar de cada uma delas. Esse primeiro aí da família Moxon, na verdade, é uma família muito conhecida das HQs antigas do Batman. Pois essa foi a família que contratou o Joe Chill pra matar os pais do Bruce. Isso mudou depois da pós-crise e ela não foi mais mencionada. E depois tem esse comediante chamado de Fatman, que tem uma referência a uma antiga HQ do Batman. Que era um Batman gordão que tentava ajudar a dupla dinâmica. E por fim, a terceira vítima, o Dr. Huntington. Na qual é uma clara referência ao Dr. Frederick Vettman da vida real. Que fez aquele livro A Sedução dos Inocentes na década de 50. Na qual diz que os quadrinhos de super-heróis tinham influências negativas para as crianças. E bem, enquanto eles estão mostrando esses assassinatos, outros dois heróis estão reagindo a eles. A Bárbara aparece e tem o mesmo sentimento do Bruce, mas ela lembra dos eventos da piada mortal. E depois o capuz vermelho aparece e está batendo em capangas do Coringa, querendo saber onde que ele está. E isso, claro, enquanto que ele também lembra de quando que foi espancado pelo Coringa no evento Morte em Família. E aqui, né, já deu pra ver que o número 3 vai ser muito proeminente nessa HQ. Três Coringas, três heróis, três assassinatos e por aí vai. Só que o Coringa não para por aí. Assassinatos são descobertos na Ace Chemicals. Um deles até estava vestido de capuz vermelho versão Coringa e era um comediante. A polícia começa a investigar e o Batman também. O comissário Gordon pergunta pro Batman o que diabos que tá acontecendo. E o morcegão permanece quieto. E o pior, todos esses assassinatos ocorreram numa janela de tempo que é impossível pra uma pessoa fazer. O Batman conclui que isso não foi um descuido e que o Coringa queria ser visto. A Batgirl, que também tá ali, investiga e passa pelo tanque químico, lembrando que foi ali que o Coringa nasceu. E então, ela percebe que um caminhão e um tonel com químicos foram roubados dali. E pra completar esse quadro bizarro de acontecimentos, uma das vítimas acaba ressuscitando e rindo sem parar. Essa vítima acorda toda perturbada e é colocada numa ambulância. E quando o Batman e a Batgirl estão saindo dali, o Gordon revela em seus pensamentos que ele sabe que a Bárbara é a Batgirl. Ai, ai, os meus sentidos do Batman estão dizendo que alguma coisa vai acontecer com o Gordon no futuro. Será que o Gordon vai virar Coringa? E dentro da ambulância, é revelado que o Jason Todd estava ali e ele quer respostas sobre o Coringa. O Batman e a Batgirl percebem que tem algo de errado na ambulância e tentam parar o veículo. O morcegão pula pra dentro da ambulância e começa a lutar com o capuz vermelho. Então, a história muda pra um local desconhecido. Vemos o Coringa dirigindo um caminhão, levando aquele tonel roubado. E claramente dá pra ver que é o Coringa dos anos 60. Ele então chega a uma casa e bate na porta dela. E quem atende é o Coringa da piada mortal. Esse Coringa dos anos 60 diz que esse daí é um comediante e que roubou a sua camiseta. Mas o outro diz que essa camiseta é dele e que ele é o Coringa que faz os atos mais loucos. Ele então complementa dizendo que o chefe está planejando algo. Mas o outro discorda se ele é o chefe mesmo. Mas que no final do dia, alguém precisa ser o chefe. E lá dentro, nós vemos que há um outro Coringa. E é o que tem o visual da sua primeira aparição. E então, ele diz que ele vai fazer o que eles sempre fazem. Fazer um novo Coringa. Olha, essa frase aí do Coringão foi bem pink cérebro. E claro, não está confirmada. Mas parece que aquela teoria de que os Coringas vão fazendo novos Coringas ao longo dos tempos realmente vai acontecer. Enfim, é nesse momento que o Coringa da Era de Ouro começa a explicar o seu plano. Um deles irá montar a fábrica, enquanto que os outros irão escolher o elenco para o plano. E eles debatem entre si para saber quem irá fazer o que. Enquanto que o Coringa clássico vai escolher o elenco com um dos outros Coringas. E então, voltamos para o Batman. E a ambulância é parada. O Batman e a Batgirl conversam com o Jason e conseguem fazê-lo cooperar com eles. O Capuz Vermelho tem uma pista e isso leva os heróis diretamente até o Aquário de Gotham. Enquanto eles entram no local, o Jason acha que esse caso dos Coringas é novamente o vilão transformando pobres vítimas em versões dele. Mas o Batman discorda, pois os efeitos do gás do Coringa nesses alvos estão totalmente diferentes. Eles estão agindo, de fato, como Coringa. E eles percebem que os peixes e os tubarões estão transformados numa versão Coringa-peixe. E isso daí é mais uma referência a uma história clássica do Coringa dos anos 70. E falando de referências, aparecem capangas do Coringa ali. E entre eles está o Gag. Sim, antes de existir a Arlequina, existiu esse ajudante do Coringa, que teve poucas aparições no passado. Uma luta começa e o Gag se dá mal quando um tubarão Coringa come ele vivo. No meio dessa confusão, o Coringa dos anos 60 aparece. Ele até acerta alguns golpes no Capuz Vermelho, mas o vilão está em desvantagem. A verdade é que ele queria ver o Jason sem a máscara dele. Só que nesse momento, ele é nocauteado pela Bárbara. E ela pergunta se ele é o Coringa de verdade, já que ele mudou muito ao longo dos anos. O Batman não confirma se é ou não é. Ele, então, é chamado pelo Gordon, que diz que encurralou o segundo Coringa. E o Bruce diz que vai até a polícia e fala para os dois heróis manterem o Coringa ali mesmo. Poxa, Batman, é sério isso? Você vai deixar o Capuz Vermelho sozinho com o Coringa. Claro, a Bárbara Gordon está ali, mas eu acho que ela não vai conseguir impedir qualquer coisa que ele faça. Eles amarram o Coringa e o Jason repara que este vilão está mais magro. Mas pergunta para a Bárbara se, na verdade, nunca foram três Coringas durante todo esse tempo. Já que eles nunca souberam muita coisa sobre o vilão e, inclusive, o seu próprio nome. E o Jason ainda lembra que fazia algum tempo que o vilão não usava o gag ou cartas do baralho cortantes. Mas, então, o Coringa acorda e espirra ácido neles, só que os heróis conseguem desviar. Então, esse Coringa começa a falar que é o verdadeiro Coringa. Que é o Coringa das maiores loucuras do Coringa. E ele começa a provocar o Jason Todd. E, para fazer isso, ele começa a fazer os seus joguinhos mentais para ludibriar o Capuz Vermelho. Ele faz uma piada com o Jason Todd, que está utilizando a identidade do Capuz Vermelho. Na qual é um antigo disfarce que o vilão utilizava. E o Jason responde que usa esse nome, pois ele será a destruição do Coringa. Ele pega a arma e aponta para o Coringa. A Bárbara imediatamente fala para ele baixar a arma. Então, o Jason diz que o vilão está certo. E que este ciclo de violência precisa acabar. A Batgirl fica tentando pedir para ele abaixar a arma. Mas o Coringa fica incitando o ódio no Jason cada vez mais. Ele fala que deixou o Jason viver no passado justamente para isso. Para ele virar o próximo Capuz Vermelho e ir atrás dele. Peraí, o quê? Você matou o Jason Todd lá no armazém, não está lembrado disso? E bem, o Coringa está bem loucão mesmo. E ele começa a provocar ainda mais o Jason para que ele atire nele. O vilão revela que sempre lembra do que o Jason falou enquanto acertava ele com o pé de cabra. Que ele faria qualquer coisa, até ser o seu Robin Coringa. Peraí, será que ele falou isso mesmo? Deixa eu ver aqui. Ele não disse isso na HQ original. Ah tá, eles estão inventando. Por algum segundo eu pensei que ele realmente tivesse dito isso. É, eu acho que isso é mais um joguinho desse Coringa para enganar o Jason Todd. E ele começa a rir enquanto diz que de fato ele virou o seu Robin. Fazendo a vida do Batman miserável e adotando o seu próprio nome, o Capuz Vermelho. Ele ri histericamente e o Jason diz que vai atirar. A Batgirl então tenta pará-lo atirando um batirangue, mas ela erra. O Capuz então atira queima-roupa na cabeça do Coringa. O matando de verdade. Caraca, véio! E lá se vai um dos três Coringas. A Batgirl fica chocada e o Jason responde perguntando quando que foi a última vez que ela errou. Insinuando que talvez ela tenha errado o batirangue de propósito para deixar o Coringa morrer. A Bárbara fica pé da vida com isso e manda ele se ferrar e sai dali. Então o Jason olha para a bagunça que fez e fala que espera ter sido o Coringa certo. Parte 2 O Ataque ao Jason Todd Então, dos três Coringas, agora só temos dois. Como será que os Coringas sobreviventes vão lidar com isso? É exatamente daí que parte a segunda edição dos Três Coringas. Vemos o Coringa, que é identificado como o comediante, chegando numa casa e sendo recepcionado por sua esposa. Ela não parece tão feliz assim pela visita dele e menos feliz ainda é o garotinho que o Coringa chama de Júnior. Toda refeição familiar tem um clima bem desconfortável, mas o vilão parece estar gostando dessa sensação. Contudo, como era de se esperar, isso tudo era uma coisa da imaginação dele. Ele é interrompido pelo outro Coringa, o criminoso, que está pé da vida porque o terceiro Coringa foi morto. E ele diz que tudo que importa para eles é o Batman. Gente, gostei desse negócio aí do Coringa imaginando ter uma vida melhor. E claro, ele pode estar imaginando, mas sei lá, também pode ter realmente acontecido. E é isso que torna esse negócio tão interessante assim. Enfim, a história corta para o Batman, que está investigando mais sobre o paradeiro dos Coringas. Nesse local, o Batman encontra o corpo de um juiz corrupto, que antes comandava o asilo Arkham. A Batgirl chega ali e pede para falar com o Batman a sós. E ela diz que é sobre o capuz vermelho. Ao ouvir esse nome, o Gordon se refere a ele como um criminoso. Mas o Batman o corrige falando que o Jason não é criminoso. Mas nisso, a Bárbara diz que ele é sim. E então, em outro local, ela explica o que aconteceu para o Batman. E aqui a gente tem uma conversa muito boa entre o Batman e a Batgirl sobre o que aconteceu com o Jason quando ele voltou à vida. A Bárbara pergunta por que o Bruce não tentou novamente treinar o Jason e acalmar a raiva ainda maior dele. Ela também diz que ele precisava de alguém para conversar sobre o que passou. E para isso, o Batman só responde que esperava que o Jason fosse se comportar mais como a Bárbara. Caraca, que diálogo franco e honesto entre os dois. Achei muito bom. E sim, a Batgirl tem razão. O Jason Todd precisava muito de uma terapia quando voltou como capuz vermelho. Depois dessa conversa, vemos o Jason surrando alguns capangas do Coringa e descobrindo o próximo passo do plano deles. E de volta para o Batman, o Bruce revela que ele ocultou algo do Gordon naquela cena de crime de antes. Ele conta que encontrou as digitais de uma pessoa ali, mas que no final das contas não fazia sentido. Essas digitais eram de Joe Chill, o homem que matou os pais do Bruce. Hum... Será que eles estão tentando fazer o que eu estou pensando que eles estão tentando fazer? Será que o Joe Chill vai ter alguma coisa a ver com o surgimento do Coringa? Ou mesmo alguma coisa premeditada pelo Coringa para o nascimento do Batman? Esse é o mistério da semana. O Batman caminha por Blackgate numa clara homenagem à piada mortal. Então, chega na cela do Joe Chill. Contudo, ele não está lá. A Batgirl aparece e revela que o Tio está doente e que ele está sendo tratado na ala médica de Blackgate. E todo esse tempo, ele esteve internado na prisão. Ou seja, o Batman deduz que alguém conseguiu as digitais do Tio e queria que ele fosse até ali. E a Bárbara pergunta que outra pessoa que conecta com o Coringa e o Joe Chill fora o Bruce Wayne. E para essa pergunta, o Batman não sabe a resposta. Então, com certeza, a pessoa que está armando tudo isso sabe a identidade secreta do Batman. E nesse momento, o Batman recebe um alerta do Batcomputador. Ele é notificado pelo Jason Todd, que encontrou alguma coisa e recebe a localização dele. E cortamos para o capuz vermelho entrando nesse local, que é um clube de piscina abandonado. E detalhe para o Jason, que está usando um pé de cabra e com ele, ele consegue invadir o local e começar a explorá-lo. E lá dentro, o capuz vê uma cena bizarra. Uma piscina cheia de produtos químicos do Coringa e várias vítimas lá. E ele confirma que esse produto já está ali há um bom tempo. E então, do nada, uma das vítimas, ainda viva, pega o pé do capuz. E o Jason não vê outra alternativa, se não matá-lo. Mas, com isso, ele se distrai. E um Coringa chega por trás e o nocauteia. Poxa, Jason, de novo, velho? De novo? Gente, ele nunca aprende. Ele adora ser capturado pelo Coringa. E bem, o que vai acontecer na sequência, não vai ser nada bom para o Jason. Ô, pé de cabra, pode vir aqui um pouco para passar o rodo no Jason Todd? Estamos esperando. Aham, eu estou indo. Ele é amarrado e retirado de seu traje. E um dos Coringas está ali. É a versão criminoso. Que começa falando sobre como que o Jason Todd acabou virando um Robin. E depois, o capuz vermelho. E que tudo isso foi quase como renascer. Contudo, ele diz que as coisas acontecem em um formato de três. Sempre. O Jason grita com ele, falando que irá matá-los. Assim como fez com o Coringa anterior. E isso faz o Coringa mais sério finalmente rir. E nisso, ele revela algo interessante. De que essas risadas doem nele. O que aqui me pareceu uma referência ao Coringa do Joaquim Phoenix. Não? Então, surge o Coringa comediante. Que coloca o capuz vermelho no Jason. Mas a máscara está com um sorriso desenhado nele. Ah, e esse Coringa está com o pé de cabra. Aí ó, eu prometi o pé de cabra. E está aí o pé de cabra brilhando. Ah, garoto. O Jason começa a levar uma surra. E nisso, ele faz uma piada. E o Coringa criminoso fala que eles se parecem bastante. E ele chega perto do ouvido do capuz. E diz que o Jason deve odiar o Batman. Mais do que todas as outras pessoas em Gotham. Então, esse Coringa se levanta. E fala que o Batman precisa de um Coringa melhor. Mas que o Jason não tem o talento para isso. Ele coloca o seu chapéu e pergunta para o capuz, em meio a algumas risadas, se dói quando ele ri. E daí, o outro Coringa começa a descer o pé de cabra nele. O Jason não consegue, né? Ele tem que dar um jeito de acabar sofrendo com o pé de cabra. É o destino dele. Enfim, enquanto um dos Coringas bate impiedosamente no Jason. O outro de chapéu fala algo muito interessante. Ele fala que esperava que o capuz vermelho fosse o novo Coringa pelo seu histórico. Mas isso não está nas cartas. E o Jason dá o recado para que, dessa vez, não o deixem vivo. Um outro detalhe aqui é esse Coringa com o pé de cabra. Falando que está mais divertido fazer isso do que da última vez. Ele completa falando que está torcendo que o Jason sobreviva a isso. E volte como Coringa de uma vez por todas. E deixando de lado essas tiradas do Coringa com o Jason. Isso meio que confirmou, né? Que o Coringa que está com o pé de cabra é o mesmo Coringa da Piada Mortal e da Morte em Família. Em seguida, a HQ mostra a Batgirl e o Batman chegando nesse local das piscinas. E eles são recepcionados por todas aquelas vítimas do Coringa que vimos antes. Mas agora, elas estão vivinhas da Silva e sob o efeito do veneno do Coringa. Eles atacam os nossos heróis que ficam trocando golpes com esses pobres coitados. E então, um deles pega o cinto de utilidades do Batman e, sem querer, chama o Batmóvel para dentro do prédio. E o veículo chega atropelando geral, salvando os heróis. E uma das vítimas suplica por socorro. E a Batgirl o confunde com o Jason. Eles continuam caminhando pelo local à procura do Jason. E então, encontram uma porta fechada com a palavra Ops. E o que será que tem atrás dessa porta? Eu aposto que é um Jason bem passado. Ou seria um Robin bem passado? Não teve graça. E, pra nossa surpresa, o Jason está vivo. Contudo, em estado de pânico. O Bruce tenta falar com ele, mas o Jason grita que há mais deles. E que eles estão lá fora, tentando fazer um outro Coringa. Um Coringa que conhece e odeia o Batman. O Bruce pergunta se ele está bem. Mas o Jason atira o seu capuz nele e fala que foi o Batman que o colocou nesse caminho. E depois, ele admite que odeia o Bruce e o culpa por tudo. Por sorte, a Batgirl está ali e consegue acalmar o Jason. O capuz vermelho está num péssimo estado e fala que ele só quer ficar num lugar seguro por agora. E é por isso que a gente faz terapia. A Bárbara decide levar o Jason até a sua casa, onde ele vai poder se proteger. E o Batman decide ir atrás do Coringa pra conseguir mais pistas. A Batgirl pede pro Bruce ficar ali e que o Jason precisa dele. Mesmo assim, o Bruce sai dali pra investigar o paradeiro desses Coringas. O Jason acorda ali, no apartamento da Bárbara, sozinho. E assim, ele tem tempo de ver, através de calendários e de livros, todo o processo de reabilitação da Bárbara Gordon após os eventos da Piada Mortal. E isso parece ajudar um pouco o Jason, pois quando a Bárbara Gordon volta, ele começa a conversar com ela de maneira mais amigável. E aqui a gente tem um diálogo muito honesto entre os dois. Sabe, é muito interessante ver os dois se conectando por causa desses traumas semelhantes. E isso daí foi uma sacada genial da HQ. A Bárbara diz que mantém os livros porque eles não a machucam mais. E isso porque ela se cercou de pessoas que a amavam pra ajudá-la a passar nessa fase difícil. Ela admite que isso faltou ao Jason quando ele voltou como capuz. E que ele ainda precisa disso. E essa frase pega o Jason de jeito, pois ele conta que ninguém nunca tinha dito isso pra ele. E é nesse momento que rola um clima estranho e um beijo entre os dois. Mas em seguida, a Bárbara admite que isso é algo que eles não deveriam ter feito. E ela pede pra ele focar no caso do Coringa e terminar ali esse clima de romance. Gente, Bárbara Gordon com Jason Todd? Olha, o diálogo todo aí dessa parte foi muito bem construído. E eu até acho que o romance meio que surgiu até com uma razão. Agora, eu não vejo futuro pra esse casal. Aliás, eu acho que essa paixonite entre os dois vai acabar prejudicando um dos dois. Com certeza, podem apostar nisso. Na Batcaverna, o Batman tá analisando velhos arquivos de crimes do Coringa.